Mostra-te estrela da manhã, ó bondoso Salvador Sem tua luz a vida é vã, sem tua luz não temos vigor Sem tua luz não temos vigor Ó estrela da alma, estrela que salva Ó perdida alma, que vaga sem ter direção Cristo Jesus é do fiel, a estrela de fulgor Também o bom Emmanuel, que de manhã nos enche de amor Que de manhã nos enche de amor Ó estrela da alma, estrela que salva Ó perdida alma, que vaga sem ter direção Bendita estrela dos hebreus, que o mundo iluminou E nos mandou os raios seus Raios de amor que já nos salvou Raios de amor que já nos salvou Ó estrela da alma, estrela que salva Ó perdida alma, que vaga sem ter direção Ó estrela da alma, que vaga sem ter direção